Garante que o projeto ocorra e também pensando na gestão desses territórios de maneira a enfrentar conflitos e garantir proteção territorial. O Etermo como instituição que cuida das terras do estado do Maranhão, a gente tem essa presença dentro do Pages para fazer a regularização de todas essas comunidades que vão ser contempladas pelo projeto. A ideia é tirar essas pessoas da pobreza, melhorar os níveis de vida dessas pessoas, melhorar as atividades que elas têm e melhorar as atividades de desmatamento da região amazônica. É um programa que está sendo discutido com toda a estrutura do governo do estado do Maranhão, juntamente com o FIDA, para que nós possamos aqui já começar no ano de 2023 com toda a celeridade e com a efetividade que o programa merece. Legenda Adriana Zanotto